Hoje eu vou falar sobre a competência de correr riscos calculados. Mais uma das 10 competências dos empreendedores de sucesso, segundo a pesquisa do professor de Harvard, Dr. David McClellan. Dentro dessa competência tem três comportamentos que os empreendedores de sucesso praticam com disciplina. A primeira delas é avaliar os riscos envolvidos. Você tem uma lista de todos os riscos envolvidos no seu negócio? Por exemplo, você ficar sem faturamento ou você ter uma reclamação trabalhista que tenha um valor envolvido alto, que isso pode impactar o seu negócio. Você ter um concorrente que monte um negócio e comece a roubar clientes da sua empresa, fazendo com que você tenha uma redução de faturamento. todos os riscos envolvidos, algum problema de licença ou de algum habite, algum documento oficial que você precisa para a sua empresa funcionar. Você já listou todos os riscos envolvidos? Mesmo que eles tenham pouca chance de acontecer. É muito importante que você tenha consciência. O grande problema é quando a gente não olha para esses riscos e muitas vezes eles acabam acontecendo e te levando em uma situação muito ruim. O segundo comportamento dessa competência é agir para reduzir esse risco. Se você já sabe quais são os riscos envolvidos, o que você está fazendo para reduzir esse risco? Por exemplo, o empreendedor que mantém uma reserva financeira. Ele está agindo para reduzir o risco de todas aquelas situações que pode fazer com que ele tenha uma redução de faturamento. Porque ele vai ter um dinheiro para um momento difícil, para um momento de emergência. E o terceiro comportamento dessa competência é se colocar numa situação de risco. Mas o empreendedor de sucesso, ele só pratica esse comportamento depois que ele praticou os outros dois. Então é muito importante que os três comportamentos sejam aplicados juntos. E eu confesso para vocês que essa é uma das competências que é meu ponto fraco. Por quê? Eu gosto muito de me colocar em situações de risco. Mas muitas vezes eu esqueço de avaliar os riscos envolvidos e de agir para reduzir esses riscos. E isso já me colocou em situações muito complicadas. A época em que eu perdi um grande cliente que representava 30% do meu faturamento. E o faturamento caiu rapidamente. Eu não tinha reserva financeira. Acabei me endividando, dívida com juros muito alto. Que eu acabei tendo que vender um imóvel, um apartamento que eu tinha para pagar todas as dívidas ou a empresa ia para o buraco. E isso aconteceu por quê? Porque eu não agi para reduzir o risco de uma situação. Eu não tinha um dinheiro de reserva financeira para alguma situação inesperada. Então por isso que é tão importante você praticar todos esses comportamentos no seu dia a dia. Então dê uma nota de 0 a 10. Quanto você tem praticado? Avaliação de risco. Agir para reduzir o risco. E se colocar em situação de risco. E depois que você der essa nota, você escreve o que você vai fazer para aumentar a prática desses comportamentos. Então por exemplo, se você como eu tem dificuldade de praticar os dois primeiros comportamentos, a gente pode pôr um lembrete no celular para todo dia às 10 horas da manhã fazer e revisar a lista dos riscos envolvidos. Colocar em prática pelo menos uma ação para reduzir esses riscos todos os dias. E aí com isso eu começo a praticar de forma consciente esses comportamentos. É assim que você desenvolve comportamento. No começo é difícil. Você tem que fazer uma força consciente para colocar isso em prática. E se você repete isso várias vezes, isso se torna um comportamento automático que você pratica sem nem perceber. Mas para chegar lá, a gente tem que fazer isso com muito esforço. E vale a pena, porque o resultado aparece quando a gente pratica. Legal? Você gostou do vídeo? Então deixa aqui embaixo o seu comentário. Você já se inscreveu no canal? Quando você coloca aí embaixo, se inscrever e aperta aquele sininho que tem do lado, toda vez que tem um vídeo novo, você é avisado. Toda segunda e quinta-feira eu estou trazendo um conteúdo novo. E agora uma série com essas 10 competências do empreendedor de sucesso da pesquisa Dr. David McClellan. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo seu carinho e até a próxima.